A crítica a profissões feitas por alunos de uma escola particular de Novo Hamburgo gerou polêmica nas redes sociais e foi destaque na imprensa em todo o país. Alunos se fantasiaram com vestimentas de ocupações que eles escolheriam caso nada desse certo, ou seja, caso não passassem no vestibular, por exemplo. Entre elas estão funcionários de supermercado, entregadores de jornal, chapista de lanchonete e outras profissões. A iniciativa foi vista como uma forma de preconceito com funções que, em geral, não exigem escolaridade alta e pagam baixos salários. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a doutora em Educação, professora e pesquisadora do Laboratório de Orientação Profissional da UBRA, Laura C. Dondé Silva, da Silva. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Prazer em estar aqui. Bom, a gente vai falar sobre educação. A gente estava falando agora sobre a formação acadêmica, a preocupação que a UBRA tem não só formar profissionais, mas também formar um cidadão voltado ao bem do país, com respeito a todas as profissões, ao outro, às diferenças. Enfim, a gente fala tanto em preconceito, professora, alguns tipos de segregação. A gente tem a segregação, podemos chamar assim de segregação social. As fantasias e o ato em si da festa ou atividade recreativa, já que foi no intervalo, no recreio, como a gente chama no colégio, podem ser encaradas como uma forma de preconceito, um preconceito social? Pois é. Fica difícil a gente analisar fora do contexto que a gente está trabalhando, né? Porque várias escolas particulares têm o hábito de, no terceiro ano, fazer alguma atividade como uma despedida do aluno. E aí a escola, essas escolas que a gente tem sabido, não só essas duas, mas outras escolas também, elas têm feito algum trabalho voltado para a escolha da profissão. E aí também o terceiro ano é quando o aluno faz o vestibular. Então talvez a frase, o slogan tenha conduzido o aluno para isso. Mas a gente tem que analisar bastante porque há pais também que já utilizam, se você não estudar, você vai trabalhar na roça, se você não estudar, você vai ser gari. Então talvez o aluno já traga isso consigo, eu não sei qual a intenção que ele teve na hora de usar essas roupas, né? Porque quando eu faço palestra, o aluno me pergunta assim, professora, você escolheria ser novamente uma pedagoga, uma professora? E eu sempre digo que sim, que eu gostaria e escolheria ser professora. Então talvez ali eu colocaria os vários segmentos envolvidos. O professor, que é a escola, né? A escola, os pais e os alunos. Talvez essa atividade tivesse que ser um pouco mais dirigida e acompanhada, inclusive, porque eles estão na adolescência. E eles são irreverentes por natureza, por estar na adolescência. Então a gente não sabe até que ponto isso eles quiseram incriminar, discriminar, enfim, causar esse problema que a gente está percebendo em todas as redes sociais. Então eu acho que sempre que a gente vai trabalhar com um aluno de terceiro ano, ele está bastante agitado porque ele precisa, a sociedade, a família, a escola, pressiona para que ele escolha uma profissão. E aí ele vai fechado, eu preciso ser médico, eu preciso ser engenheiro e eu preciso passar no vestibular. Agora, se eu não passar no vestibular, eu posso fazer um curso técnico, eu posso fazer um pré-vestibular, eu posso galgar outros espaços que tem na sociedade e que eu possa me valer deles, né? Sim. Acho que quando eles se caracterizaram, talvez eles não tenham pensado, assim, que o gari é importante, que a faxineira lá da escola é muito importante, que todas as profissões são nobres. E acho que agora, depois de tudo isso que aconteceu, eles vão refletir. Eu acho que a escola vai precisar aproveitar este momento, junto com os pais, os alunos, os próprios professores, e quem conduziu toda essa tarefa, essa atividade, aproveitar isso, né? Se a intenção deles foi no sentido de discriminar, ou assim, no sentido de achar que é uma profissão a menos, ou é uma função não tão desejada, que eles aproveitem esse espaço para tornar isso algo positivo, algo que amadureça na cabeça deles também. Sim. Porque acho que todas essas profissões que foram colocadas ali, as pessoas que exercem essas profissões ficaram magoadas. Sim. E pelo que eu ouvi nesses últimos dias, foi principalmente quem se viu ali, né? Então, eu acho que a escola precisa realmente tornar isso mais claro, precisa aproveitar. Eu não condeno a escola, porque talvez o objetivo da escola foi o melhor, mas talvez tenha faltado um acompanhamento. Talvez se colocasse, se você não passar no vestibular, qual seria a sua opção? O que você faria? Qual outra alternativa? Qual outra alternativa? Sim. O que você está pensando em fazer? Porque nós temos aqui na Ubre, tem em todas as instituições, alunos que fazem vestibular por muitas e muitas vezes. E nem por isso, eles pensam que se eles não passarem na medicina, na engenharia, no direito, ou outras profissões, eles vão deixar de ter a sua validade, o seu valor. E tem alguns que desistem, entram na universidade e não vão concluir o seu curso, porque não se acharam naquele curso. Com certeza, esses dias, chegou ali porque eu sou coordenadora do Laboratório de Orientação Profissional. Sim. Já sou orientadora profissional há muitos e muitos anos. Então, tem muitas histórias. Tem histórias de pais que trazem o filho de professora, tu não diz que ele pode fazer uma licenciatura. Tu diz esta, esta, esta e outras profissões. Profissões que, na cabeça dos pais, elas são mais valorizadas e dão mais dinheiro. E aí, eu digo, vocês não gostam do filho de vocês? Eu vou dizer exatamente aquilo que eu vou perceber aqui. Claro. Então, isso também vem de casa, não é só da escola. Sim. Eu quero lembrar que a gente pode participar dessa conversa, você de casa pode participar desse diálogo, desse debate que a gente está fazendo, porque eu também vou conversar dessa vez, vai ser bem bate-papo mesmo, afinal de contas, de certa forma, eu estou inserido na área da educação, graças à Universidade Luterana do Brasil, quando concluí o mestrado aqui em educação, rumo ao doutorado. Bom, você pode participar pelo WhatsApp 995882374. Aqui é um espaço livre para você opinar da forma que quiser, mas por texto. Tem que mandar a sua mensagem pelo WhatsApp no texto 995882374. Bom, aí, professora, a gente estava discutindo na redação e acabei refletindo sobre, porque é uma área do meu interesse, tanto profissional quanto pessoal, e a gente fica pensando qual é o pressuposto que leva a crer que essas funções são funções de quem não deu certo na vida, qual o conceito de dar certo, em relação a qual parâmetro. A gente tanto fala em discursos que circulam por aí, um discurso muito forte do sistema capitalista, um sistema voltado a fatores econômicos, onde o rendimento salarial é muito importante, títulos como mestre, doutor são valorizados. Então, como é que a gente pode entender? Será que não seria, nesse momento, um espaço... Claro que não é só a escola que forma o cidadão, e a senhora lembrou muito bem, a família acaba atuando, outras instituições, como a mídia, você que está me assistindo aí, acabam atuando na formação dessas pessoas, desses sujeitos. Como é que a gente pode entender isso? Não seria também o papel da escola de promover a desconstrução desses discursos que acabam nos guiando, formas de ver o mundo, que valorizam ou não tais coisas? É, eu acho que é importantíssimo nós, professores, eu atuo como professora também, nós, professores, orientadores profissionais, orientadores educacionais, os próprios pais, tentarem desfazer tanto essa obrigatoriedade de você precisa passar nesse curso, você tem que ir por aqui, deixar ele ser livre, deixar a pessoa escolher aquilo que ela tem condições, porque eu trabalho muito em cima de quem você é, quais são as suas condições. Como é que eu vou querer que você faça engenharia química, se você nunca teve facilidade, se você não gosta de química e cálculo, né? Então, tentar trazer para o seu filho, para o seu aluno, o que é a essência? O que você precisa fazer para ser alguém feliz, para dar certo? Porque não adianta você também escolher medicina, lá como os alunos estão dizendo, né? E você não dá certo na medicina. Escolher engenharia e não dá certo. Se eu moro ao médico, por exemplo. Escolher ser professor e não dá certo. Então, na vida da gente tem muita coisa que não dá certo. No nosso emprego, no nosso trabalho, enfim, em tantas coisas da vida não dá certo. A gente precisa aceitar isso e fazer disso algo melhor. Vê que não deu certo, mas vou buscar outra coisa. Estou lembrando que a gente está perto do dia dos namorados. E tem muita gente que fica naquela coisa de ser normal é ter um namorado, ou ter uma namorada, um parceiro, uma parceira. E aí muitas pessoas escolhem hoje viver sozinhas. Exatamente. E elas, de certa forma, às vezes se sentem pressionadas por alguma instância, né? Tem toda uma caracterização da sociedade em torno disso, né? Então, esses alunos, possivelmente, não só dessa escola, porque tem outras que fazem outro tipo de atividade, não que tenha toda essa produção de mídia que a gente observou, né? Mas são trabalhos dentro da escola ajudando aquele aluno a buscar o que você pode fazer. E aí trabalha um projeto de vida. Projeto de vida não é escolher só a profissão. É o que eu quero fazer durante toda a minha vida. Eu acho que se todas as escolas e os pais trabalhassem mais projetos de vida e não só a escolha da profissão, nós teríamos as pessoas com outra cabeça hoje, com outra forma de aceitar, com outra forma de ver que eu vou procurar aquilo que eu tenho mais condições. Claro. E não uma coisa tão determinada pela sociedade, determinada pelos pais, determinada pela escola que diz que todos têm que passar no vestibular. Verdade. Isso é um marketing para a minha escola, se todos passarem no vestibular? Quero mandar um beijo para mim, porque se dependesse dela, eu teria feito concurso público e ia ser funcionário público, né? Essas ideias acabam dentro da nossa casa mesmo. Com certeza. Batendo água mole em pedra dura, tanto bate até que fure, as pessoas acabam... Introjetando isso. Introjetando isso, absorvendo, naturalizando de tal forma e não param para pensar e para questionar. E quantos péssimos médicos a gente acaba encontrando? Pessoas que não têm o menor vontade... De qualquer profissão, né? É verdade. Um péssimo advogado, um péssimo jornalista também, que não está se preparando para aquilo que quer fazer. Faz de qualquer jeito, faz mal feito e de mau humor ainda. Vamos lá. O que me assusta é que uma escola evangélica, que em uma escola evangélica e a Bíblia nos ensina a não ter acepção de pessoas. Achei uma grande pobreza de espírito. A idade deles já sabe muito bem o que estão fazendo. Não são bonzinhos, acho que é isso que eu quis dizer, né? Não são bobinhos, acho isso. São bem espertos. Meu nome é Carmen, sou de Canoas, essa é a opinião da Carmen, né? Mas essa questão do bobinho ser esperto, às vezes as pessoas não desconstróem e acabam reproduzindo. Discursos machistas, mulheres com discursos machistas, o discurso da homofobia que se expressa através do humor, por exemplo. Ah, é só uma piada. É só um canto de torcida. A gente acaba não... Ela trouxe um ingrediente bem importante ali, ó. É uma escola realmente privada. É uma escola que cultiva valores. Eu já estive nessa escola, já recebi alunos aqui. É uma escola que com certeza não foi esse o objetivo da escola. Sim. Eu tenho certeza absoluta pelo que eu conheço da escola. Então foi a forma como os alunos também... Eu acredito também que eles também não pensaram sobre isso. E eles devem estar arrependidos no sentido, assim, do que foi causado. Sim. Mas eu acho que a intenção deles não foi dessa forma. Claro. Eu tenho quase certeza. Não tem que ser maniquense. É. Não tem que ser bonzinhos ou mauzinhos. Eu acho que eles... Teve alguma coisa ali que não... E por isso que eu volto a te dizer assim, ó. Quando a gente trabalha com orientação profissional e com ensino médio, eles estão saindo da escola. Sim. Eles estão terminando a escola. Eles estão felizes com isso. Quantas e quantas vezes eu já vi em escola particular uma guerra de ovos, de farinha. Enfim, eles usam as mais diversas atividades. E talvez aqui, pela euforia de terminar o ensino médio, eles não tenham pensado tanto no que poderia causar. Sim. Eles pensaram no ato, naquele momento. Agora, sobre o não pensar, o não refletir, né? A coisa está tão naturalizada que, de certa forma, eles colocaram isso para fora e não tiveram nem aquele processo de empatia. e se colocaram no lugar do outro, se isso não ia ofender ou não. Isso não revela, né, um pouco do que a nossa sociedade está cultivando. Não essas crianças especificamente, mas elas acabam representando isso ou botando para fora um pouco do que, não só dentro de casa, na escola, em outras instituições, a mídia, como eu disse também, fazendo a crítica. Realmente, aqui, se a gente se colocar no lugar do outro, é mais fácil a gente entender. E aí a gente pode fazer uma avaliação, mesmo antes de cometer algumas coisas dessas, né? Se eu sempre tenho a, por hábito, me colocar primeiro no lugar do outro para depois fazer determinadas atividades, eu vou ter uma outra postura, vou ter uma outra forma de colocar as coisas que eu vou fazer, de desenvolver alguma coisa que eu penso em desenvolver, porque eu estou lá no lado do outro, né? Eu acredito que foi isso que pensaram. Eles não chegaram a parar para pensar. Como é que vai ser recebido por quem vai visualizar, por quem vai nos ver, por quem vai nos olhar, né? E eu acho que foi nesse sentido que eles pecaram. Agora, vamos pensar para frente. A senhora começou a conversa falando isso. É um momento de reflexão. Dentro da escola, com a sua experiência, o que a gente poderia fazer? Uma nova atividade agora para refletir, debater isso com alunos, pais e professores? Seria o momento agora da gente criar uma nova atividade para se pensar isso no que aconteceu? Eu faria, se estivesse lá, né? Eu faria reuniões, faria encontros com esses alunos, com pais e com professores da escola, com todos aqueles segmentos que tiveram qualquer ligação com esse fato. Para que a gente pudesse tirar disso algo proveitoso para a vida deles. A escola vai continuar ali, ela vai continuar fazendo as suas atividades, ela já tem um nome azelar, ela já tem, é uma escola bem conceituada. Então, nós precisamos nos preocupar principalmente com esses alunos. Como é que eles estão diante dessa situação? Qual é o problema? Tem pessoas mais sensíveis e pessoas talvez que nem estejam ligando para aquilo que está acontecendo. Eu começaria principalmente trabalhando com esses alunos. Claro que é preciso conversar com os pais também, porque isso eles levam para casa. Eu acho que seria uma das medidas primordiais para a gente poder contornar isso, porque logo em seguida eles estão saindo da escola. Então, o que é escola? Já que aconteceu dentro da escola, pode fazer neste momento para reverter isso em educação, em amadurecimento, em reflexão para o futuro e pensar que essas profissões são nobres. Se eles tiveram esse pensamento, que eu não sei, mas se tiveram esse pensamento, mostrar para eles o quanto essas profissões são nobres. Bom, professor, eu vou ficar com a sua dica, que eu acho muito proveitosa. Afinal de contas, a escola, e a gente teve aqui também a universidade, o Marcos Reis, que é jornalista da TV Rancor, ele salientou muito bem isso na nossa conversa, falando sobre os 25 anos do curso de comunicação da obra, dizendo que na academia a gente tem espaço para errar. Então, acho que na escola a gente também tem espaço para errar. É o local onde dá para errar, porque a gente está aí para aprender, a gente está aí para construir. Eu acho que o equívoco dá muito bem para contornar. Dá muito bem para contornar. E contornar agora, enquanto eles estão na escola, depois eles vão cada um para um lado, eles vão vir para a UBRE, eles vão para a Unicinos, eles vão, enfim, para as mais diversas instituições. Então, aproveitar agora que é o momento, porque agora que está bem esse clima, essa situação toda acontecendo. Bom, é tempo de aprender. Aliás, sempre é tempo de aprender. De ensinar e de aprender. Muito bem. A gente ensina e aprende ao mesmo tempo. A escola também está aprendendo, de certa forma, alguma coisa. Com certeza está aprendendo. Professora, que honra recebê-la. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, igualmente. Que a gente possa estabelecer sempre um diálogo. Afinal de contas, não é fácil trabalhar com educação. Nós nos colocamos na disposição para todos os alunos que precisarem de orientação profissional. Funciona o laboratório no prédio 11, na sala 5. E a gente constantemente recebe de escolas e também da nossa universidade. Então, estamos à disposição ali para auxiliar essas pessoas a se encontrarem ou encontrarem o seu caminho. Perfeito. O seu projeto de vida. Isso vale. Eu quero lembrar, né, para os nossos novos colegas que vão chegar agora no final de julho para o segundo semestre. Às vezes entram à universidade e não se acham. Se você não está feliz com aquilo que está fazendo, para. Não é porque sua mãe ou seu pai querem. Não desista. Não desista. Procure a orientação profissional que a professora está oferecendo. Vamos repetir, professora, quem quiser. É laboratório de orientação profissional no prédio 11, na sala 5, à disposição de todos, da universidade, fora da universidade. Isso. E se você não sabe ainda qual o caminho seguir, você já sabe. Procure a professora, a sua equipe e venha ser nosso colega aqui na UBRA. A gente está de braços abertos. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço a sua presença, professora. Obrigada.